Alô, alô! Vocês pediram e tem Léo nesse canal. Sou Luísa Vono, sou coach de relacionamento, noiva de Léo Angelos. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Vocês sabem que tudo acontece aqui por causa do Léo? O Léo é que faz acontecer meus vídeos, que faz... O Léo e o Daniel, agora tem o Daniel. É, o Daniel. O Daniel cuida todo do YouTube, é, o Daniel cuida do YouTube. Mas o Léo faz toda a minha parte de cursos online acontecer. Então, se você é minha aluna de algum curso, se você já baixou algum e-book meu, por um acaso, saiba que o Léo tá por trás de tudo isso. Somos sócios nessa empresa e... Sou muito feliz por ter você aqui. Meu amor, temos uma pergunta pra você. Uma série de vídeos sobre relacionamento, né? Nosso relacionamento tem funcionado muito bem. Dois anos juntos... Para de colar, menina. Não pode ver. Dois anos juntos, vamos nos casar. Outubro, tá chegando, tá funcionando. Tá funcionando? Tá, senão a gente não ia casar mesmo, né? Tá, senão a gente não ia casar mesmo, né? Só lembrando. Luísa, como assim perguntas? Não ouvi falar disso um dia, aleatório, algum tempo atrás. Eu postei no meu Instagram perguntando o que vocês gostariam de saber do Léo. Vieram algumas perguntas e essas perguntas que a gente tá respondendo agora. Se você tiver alguma pergunta pro Léo, pode deixar aqui nos comentários que ele vai responder. Então a pergunta de agora é a seguinte. Léo, o que você mais admira na Luísa? Ó, eu não tô brincando, gente. Tá escrito aqui. Essa é a pergunta, ó. O que eu mais admiro na Luísa? Eu já fiz essa pergunta 300 vezes e eu nunca tive uma resposta. Eu não sei o que é. Os seus olhos. Ai, linda. Nossa. Ai, que vídeo broxante. Daniel, põe em alguma coisa e vai ficar legal o vídeo. Não. Não, tô brincando. Não é tosinha. Não é tosinha. Tô também achou. Vem cá, vem cá. Esse aqui é o Tarzinho. Tá latindo. Nosso filho. Que apareceu na filmagem. É. Então, é que eu aproveitei esse tempo aí pra pensar um pouco. Gente, isso deveria estar sendo respondido na ponta da língua. Também não vou contar aqui o que eu admiro no Léo. Não, o que eu mais admiro na Luísa é a questão da maturidade. Maturidade por quê? Porque não é uma pessoa chata. Do tipo, é uma pessoa que compreende, entende. Às vezes, cara, tem dia que eu chego em casa aqui cansado, chego do trabalho. E a Luísa é a pessoa que vem e me anima. Do tipo, ela sai do escritório, vai lá na sala me receber e fala. Nossa, que bom que você chegou. Tava morrendo de saudade e tal. E eu gosto disso. Isso é animador demais. Você sair do dia de trabalho, tá cansado, chegar em casa. Isso é recebido aí nessa energia aí contagiante. Aí você chega a dar prazer ficar trabalhando aqui do lado da Luísa. Ai, que lindo. Nunca tinha ouvido isso, meu amor. Você nunca me falou isso. E olha que eu já te perguntei várias vezes. O que você mais gosta em mim? Não, eu já falei várias vezes. É porque acho que vocês querem. Não! Que mentira, que mentira. Gostei, meu amor. Gostou. Tá, mas agora eu quero saber o que você admira em mim, ué. Eu juro. Não, mas pra você eu sempre falo. Eu falo várias coisas. Então eu tenho a memória curta. Fala. Hum. Hum. É, deixa eu pensar. O que eu mais admiro em você... Ah, eu não sei o que é mais, assim. Eu admiro muitas coisas. Eu não sei o que é mais. Mas eu admiro muito a responsabilidade do Léo. O compromisso dele com as coisas, com as pessoas. Eu admiro a calma que ele tem pra resolver certas coisas, conversar. Às vezes em situações que são estressantes pra mim, o Léo consegue lidar de uma maneira calma, de uma maneira serena. São coisas que eu admiro muito em você, meu amor. Hum, obrigado. A capacidade dele de... Ah, várias coisas. Em vários momentos eu vejo coisas diferentes, né? Mas, por exemplo, quando ali no começo do namoro, a gente se conhecendo, você conhecendo esse projeto e tudo que eu queria construir. E você, de repente, entrou nisso, abraçou a causa e viu que você tinha várias coisas que você podia agregar àquele negócio. E que agregou de fato. E essa capacidade de vamos junto, parceria. Parceria, companheirismo. Fazer junto mesmo. Eu acho que é a coisa do fazer junto. Isso é uma coisa que me chamou a atenção desde o começo, assim. A seriedade também de falar, cara, eu sei o que eu quero. Porque naquele primeiro encontro nosso, no jantar, que eu falei pra você, ah, essa história aí de baladas. Né? Porque você tava numa vibe meio balada. Eu te conheci numa vibe meio balada. Ah, eu tava solteira. Então, mas aí eu fiquei... O que acendeu na minha cabeça? Qual foi a interrogação que acendeu na minha cabeça? Ele está nessa fase balada, solteiro, pegação, não quero nada, não quero relacionamento? Porque se for isso, não faz sentido pra minha vida e tá tudo bem. A gente segue cada um o seu caminho. E de cara, naquele jantar, a gente nem tinha ficado, nem nada. Eu perguntei pra você, ah, e me conta sobre festas, baladas, você tá nessa vibe e tal? Porque essa definitivamente não é minha vibe. E você de cara falou, cara, não. Cara, tô, tava, mas não é o que eu amo fazer. Eu amo estar num relacionamento. Eu amo não, porque o homem não fala que eu amo. Na verdade, o que eu falei pra Luísa naquele dia? Eu lembro. Já fazia mais ou menos um ano que eu tava solteiro e, na verdade, eu sempre namorei. Então, eu tinha aí uns oito, dez anos de namoro acumulados, né? E naquele momento, meus amigos, no dia que eu fiquei solteiro, meus amigos, não, Léo, cara, você já namorou muito, agora você tem que ficar um ano solteiro pra curtir um ciclo solteiro. Aí eu falei, cara, o que é um ciclo solteiro? Até então eu não sabia. Aí eu falei assim, cara, o ciclo solteiro é, você tem que passar um carnaval solteiro, um ano novo solteiro, um dia dos namorados solteiros. Entenda a mentalidade masculina, olha como os homens pensam. Porque você não sabe o que é viver isso, então você tem que ficar um ano solteiro. Eu falei, então beleza, então é isso que tem que aproveitar, então vamos. Então eu fiquei um ano assim solteiro, comprei todas as baladas que tinha, de todos os doze meses que tinha. E a gente se conheceu. E a gente se conheceu, assim, uma dessas festas. E naquele dia, eu já tava meio que de saco cheio. Então, na verdade, por que eu tava conversando com a Leisa? Eu falei, cara, no dia que a gente se conheceu no jantar, eu falei assim, olha, na verdade eu tô procurando alguém que se encaixe na minha vida. Alguém que tenha os mesmos valores do que eu. Não, mentira, mentira! Mentira, meu Deus! Não, tá, foi próximo disso, mas não foi isso exatamente. Não, foi o que você falou, foi o seguinte, eu gosto de estar num relacionamento, faz mais sentido pra mim. Eu gosto de fazer programas de casais, eu gosto de tomar um vinho, cozinhar, não foi isso que você me falou? Foi. E aí, o que ele falou, eu perguntei assim, e por que você não tá namorando? Nesse um ano, você conheceu pessoas. Eu ainda te perguntei isso. Nesse um ano, com certeza você conheceu pessoas, você saiu com algumas mulheres. Por que você não namorou com nenhuma delas? E aí ele falou, porque ninguém fez sentido pra mim, eu não conheci pessoas interessantes. É, eu também. Tão interessantes a ponto de namorar, né? Ele falou, ah, conheci sim, saiu com algumas mulheres, mas eu não conheci ninguém que fosse tão interessante a ponto de namorar. Foi alguma coisa assim que você me falou, não lembra exatamente as palavras? Não, foi exatamente. Eu tava, eu já estava, assim, eu não falei pra ninguém, né? Mas eu já estava procurando uma namorada. Então, eu só tava esperando a pessoa perfeita. Não é a pessoa perfeita, mas a pessoa que tivesse a ver comigo. Então, se eu encontrasse uma mulher e não atendesse meus pré-requisitos, eu falava assim, cara, esse aí nem adianta convidar de novo, nem adianta nada. Lindo, já dá pra encerrar esse conteúdo aqui, não? Tá, só pra fechar um parêntese aqui, porque na verdade a gente voou em vários assuntos, abriu vários parênteses. E a questão da maturidade, que foi o que eu falei com a Luísa no início, não é só a questão da maturidade, mas também o cuidado que ela teve. Quando a gente criou esse projeto, na verdade bem no início, a primeira coisa que ela, a gente já tava namorando. A gente começou a namorar, foi mais ou menos em julho, e lá pra dezembro a Luísa falou, cara, quero falar pra Mulheres Solteiras. Porque é uma vibe... Novembro. Em novembro, é, novembro, dezembro. Aí a Luísa, qual foi a primeira pessoa que ela veio procurar? Ela veio conversar comigo, porque ela veio falar assim, cara, Léo, eu tô querendo trabalhar com Mulheres Solteiras e tal, é uma vibe que eu, cara, eu curti muito, é um assunto que eu domino, eu tô ajudando muitas amigas e tal, mas eu tenho um medo, não é um medo, mas eu tenho uma preocupação, porque o que que os seus amigos... É, eu quero saber, eu falei assim, eu quero saber o que você pensa disso, porque seus amigos podem te zoar. É, então a gente abriu ali alguns leques, por exemplo, se eu começar a sair ao vivo, se eu passei em anúncios no YouTube e tal, o que que a sua família vai pensar sobre eu falando pra Mulheres Solteiras? Porque até então, naquela época, a visão era... A visão que todo mundo achava que a gente ia trabalhar era, ah, a Luísa tá ensinando a pegar homem. E, cara, não é isso, mas é a primeira impressão que passa. Então, naquele primeiro momento, a preocupação maior da Luísa era, tipo, cara, será que o Leonardo vai se sentir confortável com essa situação da gente? E, então, eu achei legal também esse cuidado que ela tem de... A gente tá sempre alinhando essas expectativas e tudo. Claro, aí eu abracei a causa também, falei assim, que isso? Se eu puder ajudar, a gente vai lá. Se meus amigos acharem ruim, não tô nem, não. O importante é a gente tá feliz, não é isso? Foi, foi isso mesmo. Foi lindo. Foi muito legal, nossa história é muito legal, né? O que que as mulheres podem extrair desse vídeo? O que elas podem extrair desse vídeo é a questão da comunicação. Cara, a comunicação, ela é muito importante dentro do relacionamento. Porque se você pega aquelas informações e guarda pra você, ah, briguei com o cara, tô chateado com ele, na verdade ele não tá sabendo. Cara, a gente não tem bola de cristal pra falar, porra, por que que ela tá com raiva de mim? Que ela tá emburrada. É, que patada foi essa? O que que eu fiz? Gente, às vezes vocês dão patada de três dias de acumulo aí, a gente não tá sabendo não, né? Então, cara, é muito importante essa questão do alinhamento, essa questão da comunicação. Por exemplo, a Luísa falou assim, ah, quero trabalhar com mulheres solteiras, mas tô com medo do Léo. E se ela tivesse cortado logo de vez? Tipo, ah, não, mas o Léo não vai gostar. Então, o que que ela fez? Ela pegou a ideia, trouxe pra mim, a gente conversou, a gente aíou. Imagina se ela não tivesse trazido e, sei lá, a gente não tivesse iniciado esse canal. Deixado um sonho de lado com medo do que o outro vai pensar, né? Querendo se encaixar na situação. Ah, já que agora eu tô num relacionamento, é melhor eu não mexer com isso. Já pensou se eu pensasse isso? Ou de outro lado, já pensou se eu levasse pro Léo? Porque quando eu levei essa coisa pro Léo, não era pensando assim, ah, se ele achar que não é legal, eu não vou fazer. Não era esse o meu objetivo, porque, pô, era um sonho que eu tava tendo ali. Eu queria ver como ele ia lidar com o meu sonho. Ele ia abraçar um sonho que é meu, do tipo, cara, sonho é seu e vamos juntos. Se a gente quer ficar junto, vamos ter um sonho junto, né? Tô com você nessa. Não que eu esperasse que ele fosse trabalhar comigo. Naquele momento eu nem esperava isso. Isso foi surgindo depois, essa vontade dele de estar no projeto. Mas no começo eu queria saber como ele ia lidar com isso. Porque pra mim, parceria, pra mim, tá junto é realizar sonhos juntos. Uma hora a gente vai realizar o meu, outra hora a gente vai realizar o seu. Isso pra mim é parceria e companheirismo. Porque não tem que viver o sonho de um só. Então, é... E se eu tivesse falado não? Pois é. Se ele tivesse... É, tá vendo? Tó já... Ele ia já falar que não pode. E aí, quando eu fui levar isso pro Léo, se ele falasse assim... Pô, eu acho meio palha, né? Eu vou ficar com vergonha se meus amigos me zoarem e tal. Eu ia questioná-lo dessa questão. Tipo, pô, mas quer dizer que então o que seus amigos falam é importante pra você? Quanto você considera isso? Porque eu tava, afinal, avaliando ele também. Como ele tava me avaliando. A gente, num relacionamento, quando a gente tá conhecendo uma pessoa, quando a gente tá num namoro, a gente tá avaliando o quê? Eu passaria o resto da vida com essa pessoa? E, poxa, se ele fosse a pessoa que fosse cortar um sonho meu, que ele fosse... Sei lá, falar, ai, que parada ridícula, eu não quero namorar com uma menina que ensina a pegar homem. Se ele levasse pra essa linha, se ele falasse que, pô, ai, eu não vou gostar que a minha família veja, eu não vou gostar, eu ia reconsiderar aquela relação. Eu ia pensar, cara, será que é com essa pessoa mesmo que eu quero estar? Será que ela considera, assim como eu, que estar junto é cada hora realizar o sonho de um? Isso é um sonho que eu tô levando pra pessoa. E é assim que ela vai lidar com o meu sonho? Então, ali, naquele momento, se ele vertasse, se ele colocasse empecilho, se ele achasse palha, eu ia repensar a relação. Eu ia pensar se valia a pena investir, se valia a pena continuar. Faz sentido? Faz. Ainda bem que eu tô pensando. Mas, ó, meninas, então, eu acho que o que fica aqui é essa questão de melhorar a sua comunicação. Nem sempre eu fui assim. Eu sempre tive muita dificuldade de comunicar aquilo que eu não gosto, aquilo que me fere, eu sempre tive dificuldade. Eu calava. Eu calava, 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 guardava aquilo. Em algum momento, eu cuspia tudo na cara da pessoa, que não é legal, né? Você fica nos extremos. Não falar nada, falar de uma maneira que não é legal. E quando eu aprendi esse meio do caminho de conversar, alinhar expectativas, isso é uma coisa que tem até no curso Pense Como Eles, né? O módulo 8 do Pense Como Eles é só comunicação. Como você falar uma coisa que você não gostou, como você chegar naquele ponto de cobrar uma coisa da pessoa, né? Pô, a pessoa, você tá num relacionamento. A cobrança, sim, tem que ter cobrança. Como você cobra de uma maneira que é legal, que o outro vai corresponder, vai fazer aquilo ali, né? Vai dar um feedback legal e tal. Então, é módulo 8 do Pense Como Eles. Aliás, se você ainda não assistiu o workshop Pense Como Eles, são três aulas gratuitas, incríveis, tudo online. Você pode participar, assistir isso aí, se inscrevendo no link que tá na descrição do vídeo ou nos cards aqui em cima. Bom, então já dá pra encerrar aqui esse vídeo, né, lindo? É isso aí. Então, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, o seu joinha, comente. É, que dessa forma o YouTube entende que isso é um conteúdo de qualidade e ele entrega pra mais pessoas, pra mais pessoas conseguirem também melhorar o relacionamento delas. Isso aí, meu amor. Tá bom. Não é tão. A gente te vê no próximo vídeo. Tchau.